pessoal estou aqui muito triste pessoal porque a gente compra um objeto esse alicate tem lugar por aí pessoal que é 40 reais numa promoção do black fried comprei esse alicate de poda pessoal aqui é fino e aqui é mais grossinho pessoal ele corta muito bem certo já usei várias vezes e ele está aqui pessoal com um ferrugem eu vou pegar um bom brilho e passar um óleo para ver se a gente consegue resolver esse problema ok pessoal olha o que é comercial eu falei que ia pegar um bom brilho mas não é bom brilho pessoal é a solã tem aquela musiquinha da solana duvidas porque a solã é da IP da IP né gente aí eu lembro que quando eu tinha quando eu tinha pessoal 10 anos de idade eu gostava de assistir muito aquele comercial da bom brilho eu tinha 10 anos e aquele ator dizia oi gente nós estamos aqui para fazer o comercial da bom brilho bom brilho gente vem tão macio tome sorvente que a senhora dona de casa até usá-lo como não vou dizer não que pecado né no tubo não posso eu disse isso a professora disse zero saia de classe então pessoal eu já fui expulso de classe por causa do comercial da bom brilho professora de artes o seu normando fazer um comercial aí eu peguei o bom brilho aqui a solã não tem bom brilho aqui bem gente eu estou aqui para fazer o comercial da bom bril bom bril vem tão macio tom absorvente que a senhora pode até usá-lo como modelo entendeu o nome não quer dizer que é pecado coisa de criança pessoal vamos lá isso não é comercial não apenas um fato verídico vamos colocar aqui pessoal coloquei aqui é um dois pingos de óleo pessoal mas mesmo assim está impregnado pessoal olha só coloquei aqui dois pingos de óleo mas a gente sofre pessoal até uma ferrugem danada mas agora tem um paracinho de pano velho para eu limpar amanhã e jogar no mato pano porque aqui não presta né mais três pingos do óleo o ele é king eu sempre gosto de óleo singe mas esse pouquinho tá na promoção 1,99 comprei ele tem que ajudar é pode cortar essa meia em dois pedaços pessoal minha mãe corta as meias acho que aqui dá para pronto dá para cortar com a mão pessoal meias meia de casa a gente vai pegando a meia de casa pessoal ó tudo serve pessoal da vida nada nada se perde tudo se transforma eu vejo pessoas pegando pessoal uma meia a pessoa está bem lisinho pessoal ó é muito bom esse óleo só o óleo pessoal não resolve tal que a gente tem que limpar ó outro pinguinho de ó com pessoal uma palha de aço esponja de aço ele chama ó pessoal pessoal muita força a gente coloca aí você pode dizer assim que vídeo besta um caba desse faz um vídeo desse pessoal a limpeza é muito importante aqui você trava ele aqui atrás ó pessoal a limpeza é muito importante aí o ferrugem você conhece com esse paninho aqui isso é uma meia pessoal olha que meia claro minha mãe trazendo diga que a gente limpa joga fora claro minha mãezinha olha pessoal olha aquele aquele ferrugem pessoal saiu 90% pode passar até com o óleo assim pessoal meu pai usava muito óleo de freio óleo do carro óleo de freio quando ia trocar o óleo do do fusca do jipe meu pai guardava óleo de freio antigo para que pessoal parafuso parafusos aqui eu não queria sair pessoal pegar mais um pedacinho de ó pessoal eu botei um papelzinho para não sujar aqui a pia né aqui é comida não tem outro lugar para fazer olha pessoal passando a esponja ó com a zoadinha tem que colocar força vocês viram no vídeo aí pessoal no começo pessoal tá tão lisinha aqui agora eita passa o quadrado é meu dedo pessoal ainda tem um ferrugem na pontinha aqui ó que tá lisando pessoal se não tiver ele tava duro pessoal olha como tá flexível pessoal só por causa do óleo ó a gente passa o óleo aqui no parafuso pessoal a gente manda assim ó aí o ferrugem vai para o outro lado ó ferrugem ó aí você limpa limpei ó limpei ó aí quando eu começo aqui pessoal ó a fechar e abrir ó olha pessoal a ferrugem vai saindo do parafuso ó aqui ó mais uma ferrugem ó eu limpei aqui eu vou limpar ó olha pois é aqui em cima pessoal ainda tem muito aqui em cima ó ó aqui nessa parte de cá vou fechar aqui ó aqui tem muita ferrugem aqui é a maresia pessoal nós estamos aqui pessoal a 5 km da praia ó ó Você não está gostando de mim mais não Eu sei, eu sei lá Olha pessoal Olha, estou limpando pessoal Olha pessoal, a gente vai limpando Pessoal, o ferrugem Ele fica impregnado pessoal Olha, tem Ó, o ferrugem é grosso Qualquer parte daqui que eu vou comer Ah, ela só tem agora Só que ele tem oi, é o mano Não tem oi, tem hora que eu não atalto o pato Tá lá no pinho, né O que foi? Pessoal Mais um pinho de óleo aqui Olha pessoal, olha aqui a sujeira Ó Aqui está suja O seguinte Ai, a qual é que a menina vai mandar essas coisas? Você manda ele Pois é Pois é Pois tá bom Pois é Assim que chegar, você avise Pois é Ei Quero dizer Eu não vi normal mais Pessoal, ó Já estou aqui Há mais de dez minutos Limpando Aí você fala Ah, eu perdi tempo Tem imbecil que diz na internet Voltaram Passar meia hora no vídeo desse Pessoal, mas vale a pena Pessoal, a sua ferramentazinha Para você podar as plantinhas Olha pessoal Tá ficando lisinho Ó Pessoal, estamos aqui Pessoal, já há mais de vinte minutos Lixei Pessoal, não estava nem Estava nem fechando direito Pessoal, ó Agora já está fechando Está bem fechando A minha mãe mandou Eu deixar agora o óleo Eu vou colocar óleo Eu vou deixar aí também É Bota do lado De outro aqui dentro Que eu boto no meu É assim É com esse daqui mesmo Olha pessoal Tinha muito óleo Muito ferruz Pessoal, olha Olha aqui como ficou Não tem muito óleo Olha Era uma ferruz Pessoal, medonha Olha como ficou lindo Ó Tá umas manchinhas Mas essa manchinha Porque é É Nunca vi um bicho Pior do que ferruz Pessoal Eu vou deixar assim Tá no parafuso Pessoal Pique no parafuso Vem da manchinha Ponto pessoal Olha aí Tanto que a gente lixou Pessoal Tá bem limpinha aqui De sujeira Eu passo com a mão Pessoal Não tem mais aquela sujeira Aqui ainda tem um pouquinho A gente sente ó Com o dedo Sente a sujeira Nós vamos aqui tentar Botar ali óleo Aperte mãe Aperte No verde No verde Mãinha Ai ela só tirou bem Pessoal Olha melhorou muito Melhorou muito Agora um serviço desse Olha o pano pessoal Só nesse serviço De limpar um alicate Só alicate de poda Só esse Agora pessoal Mais de meia hora Agora quem tiver Amor para os seus troços Quem mora na praia Quem mora no sertão Não acontece isso não pessoal Não tem maresia não Olha o meu Minha geladeira Tá com maresia O fogão Tá com maresia Tem que fazer uns Uma lixadinha Um pinguinho De tinta Comprar uma tinta branca Depois Brilhante Olha pessoal Demorou uma lixadinha E agora pessoal Vou deixar ele assim ó Um bolhozinho Saiu 99% Da sujeira Do ferruz Tá aqui pessoal O ferruz Tudo nesse paninho Aqui ó Ok Um paninho desse pessoal Com uma sacola Ó A gente pega isso aqui Um pedacinho da Esponja de aço Aqui pessoal Bota tudo aqui dentro Ó pessoal ó Tudo aqui dentro O lixo As coisas de manhã Sacola que tá vestiradazinha Pra não molhar a casa Ela tá boazinha Bota aqui dentro pessoal Pra dar um nó Joga tudo lá fora pessoal Assim ó A limpeza Deus amou ó E joga tudo no lixo Ó E daqui a pouco Joga fora Daqui a pouco pessoal É isso aí Agora vamos aqui Pessoal Agora veja aqui O que a maresia faz Pessoal Isso aqui é um alicate Tá nem fechando ó Nem fecha Vamos colocar aqui pessoal Deixar de molho Pra ver amanhã Pessoal O que é que vai acontecer Amanhã ou depois Já encerrei aqui A limpeza Quero mesmo ver Como é que vai acontecer Vamos ver Vamos ver Olha pessoal Nem se move Outro alicatezinho Mini alicate pessoal Nem se move Sem cortar lá Pra não acabar A pessoa aperta Nem se move A ferruja Guardar é um tesouro no céu Olha Tá apertando Força E não fecha Então esse caso aqui Pessoal Nem abre Nem abre E nem fecha Nem abre Nem fecha Então as ferramentas Precisam Elas serem Lubrificadas Pessoal Alicate Se forçar aqui Quebra o alicate Olha aqui Pessoal Esse aqui É pra outro vídeo Vamos colocar aqui De molho Pessoal Não tem condição não Vou passar a tarde Todinha Um negócio desse Pronto Deixa ele assim Ali pessoal Alicate ali Fica com esse vídeo Depois vamos ver O resultado Daquilo alicate Esse aqui pessoal Não tava nem Olha pessoal Que legal pessoal Olha Então ele está perfeito Pessoal Agora aqui Eu vou colocar ele No plástico E vou colocar ali Só um momento Pessoal O serviço Ficou muito bom Alicate podador Então tá aí Legal Então um abraço E Deus abençoe Agora vamos guardar ele Na sacola Uma sacolinha de pão Vamos aqui Travar ele aqui Pessoal Como tem o óleo Aqui ainda Tá brilhoso Pra não melar aqui Colocar onde eu deixo Enrolar assim pessoal Não precisar dele Olha pessoal Então Eu guardo ele aqui Aqui debaixo Aqui pessoal Guarda aqui debaixo Deixar o alicate Deixar o alicate aqui Pronto Ficou ali Escondidinho ali Então legal Não tá mais Enferrujado E esse alicate Pequeno pessoal Vai ficar Para outro vídeo Porque pessoal Até agora pessoal Aperto Aperto E nem se move Vamos ver Se não Se não sair com óleo Vamos testar pessoal Tô testando com óleo Se não sair com óleo Vamos colocar o white lube Se não sair com o white lube Vamos colocar Óleo de freio de carro Como meu pai colocava Então aí Essa pecinha pequena aí Cilindro alicado Para o próximo vídeo Deus abençoe Tchau tchau